E olha, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou nessa segunda-feira a companhia aérea Qatar Airways a prestar esclarecimentos após uma possível conduta discriminatória a pessoas obesas. A companhia tem o prazo de 10 dias para apresentar informações. A empresa teria impedido uma consumidora brasileira de embarcar em um voo no Líbano por ter sido considerada, abre aspas, demasiadamente gorda, fecha aspas. A companhia teria solicitado a compra de bilhete na classe executiva ou de dois bilhetes na classe econômica. Além disso, a consumidora deveria pagar multa por não ter embarcado na data e horário do voo. A Senacom apura se houve infração na prestação de serviços, uma vez que a conduta da companhia pode afetar inúmeros cidadãos brasileiros.